Obrigado, Deus, por essa comida que comemos hoje. Que o Matheus faça uma boa viagem e que o Senhor proteja e guie os caminhos dele. Bem-vindo à metrópole, molecada. Bora! Fala, seu Luca. Estão ansiosos para começar. Precisa do documento de vocês. Comprar um apartamento aqui. Aquele ali, ó, é meu já. Já comprei. Trabalhando uma semana aqui, você ganha nada. Acelera aí. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Pegaram a carona pra cá. Eu fiz um favor pra vocês. E agora vocês têm uma dívida. Ninguém falou nada de dívida. Aí o problema não é meu. Já entendeu. Isso é tudo vendido, que nem eu. Nós temos que dar um jeito de sair daqui. A gente vai na polícia. É melhor nem olhar pro Luca. É melhor nem olhar pro Luca. Pior pra família de vocês. Nós temos que ser mais espertos que ele. Eu posso fazer mais dinheiro pro senhor. Se tu quiser subir, tem lugar pra tu. Eu não vou nem prender nem machucar eles. Se fizerem, o que faz? Nós temos um acordo e depois disso eu tô livre. E pra quê? Passa fome. É a liberdade que tu quer. Agora ele deixa você entrar e sair quando quer. É eles ou nós. Sacafunãs, sacafunãs. E o muro que belo, belo. Aue, sacafunãs. Amém. Aue, sacafunãs. Amém. Aue, sacafunãs. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto